Meio que é pessoal daqui é o SEALS sejam bem vindos a mais um vídeo pois é desta vez FIFA Ultimate Magic no canal já tínhamos saudades eu sei vamos ver o que dá o SEALS ainda não jogou nenhum jogo de FIFA Ultimate tenho estado a jogar Seasons mas o Ultimate eu não tenho jogado porque acabei de desbloquear a minha conta Teve bloqueada alguns de vocês eu contei isso ao louro e sabiam disso tinha a conta bloqueada por errar a pergunta de segurança Não sei se alguma vez já vos aconteceu mas o SEALS teve que ligar para a EA eles foram impecáveis em minutos resolveram logo a situação E agora sim estamos a bombar no UT outra vez este é o meu recorde 24 vitórias 8 empates e 11 derrotas Vamos atualizar saber como estamos foi algum tempo de paragem que tivemos fora desta série O SEALS está muito entusiasmado por voltar a jogar a FIFA Ultimate Team para vocês muitos de vocês têm muito pedido Vamos ver como é que está a nossa equipa temos 2000 moedas Vamos ver aqui para já o Plantel se calhar não não se calhar Se calhar vamos já aqui à parte de jogar Online época online quinta divisão Quinta divisão amigos Vamos aqui recordar os últimos resultados porque não um impacto 1 a 1 derrotas derrotas Exatamente Ah ok estas derrotas que estão aqui foi lembro-me que já foi há algum tempo mas lembro-me que foi por a consola dar o tilt Acho que foi 3 derrotas 3-0 E fez com que o meu registro piorasse significativamente mas pronto são coisas que acontecem e o meu DNF também deve ter diminuído Mas pronto não interessa Estamos aqui já com duas derrotas um empate na quinta divisão A missão não parece ser muito fácil para subir Para ser campeão acho que já deve ser quase impossível Por isso vamos ver o que é que conseguimos Já no primeiro jogo se calhar uma vitória era mesmo o que o SEALS precisava Ok entretanto vamos aqui ver Em princípio cartas o SEALS não comprou agora nada Em princípio no último vídeo vocês viram Já tínhamos estas cartas todas não me recordo Também não estive a ver o último vídeo para me recordar melhor mas podia ter feito isso Ah ok a mudança de tática é um facto Não sei porque é que o treinador não está ali Jorge Jesus A mudança de tática é um facto consumado Era isso uma das alternativas Eu acho que tínhamos seleitor de plantel Exatamente o SEALS criou dois Que é com a tática 4-3-3 e 4-2-3-1 O SEALS jogava 4-1-2-1-2 Se bem vocês se lembram e o SEALS exatamente Jogava com essa tática Neste momento tenho duas táticas para aplicar Eu sei que isto ficou um bocadinho em stand-by Era uma coisa que eu queria fazer E depois ficou em stand-by por causa dos acontecimentos Mas ok ainda bem lembrei-me Vamos experimentar 4-3-3 e 4-2-3-1 O SEALS vai experimentar neste jogo Neste vídeo 4-2-3-1 Desta forma ou de uma forma parecida Não sei em termos aqui de jogadores Exatamente em princípio Vamos jogar assim com a bubacar na frente sozinho Mais rápido O Jonas podia ser também uma alternativa Em termos aqui de defesas e tal e tal e tal Médios defensivos Adrian é uma aquisição nova Não sei se vocês estão também a par dessa situação Eu podia pôr Imbula E William Carvalho Outras alterações Foi Maxi E o meu suplente Era o João Pré Neste momento é o Ubaiana É uma carta superior Foi um inscrito qualquer que me deu a dica Vamos jogar assim amigos Vamos jogar assim Testar Assim com o Adrian e com o William ali no meio campo A minha dificuldade era Era muito segurar o ataque ofensivo Era muito parar o ataque ofensivo Sem dúvida E penso que com estes dois médios defensivos E com o André e André ali médio ofensivo Disfarçado Penso que vamos melhorar nesse aspecto Foi isso uma das dicas que vocês me deram E a latência Esqueçam amigos Se você vai voltar atrás Latência vermelha, amarela Mas vale procurarem outro jogo É um conselho que Às vezes não quer dizer nada Quer dizer Às vezes está de perdinho E depois chega lá E está um leg descomunal Mas pronto Há que evitar Há que sempre Sempre que der Evitar essas situações Já está a latência Verdinha O símbolo de Alasio É o nosso adversário E tal e qual Como o equipamento Alasio Italianos Vamos jogar com esta tática E a mediafax Eu não me lembro Seriamente Eu penso É que o Souza falou bem Que disse as coisas corretas Porque eu não me lembro Ao certo Se já tinha experimentado Alguma tática no último jogo Ou assim ainda Não sei Digam vocês E nos comentários Se lembram ou não Dessa situação Este ano Aqui temos aqui Uma equipa espanhola Com a química de 97 Um overall 83 Com mais 3 pontinhos Overall aqui Vamos olhar aqui Se calhar Um bocadinho Para a equipa Acho que é importante Como é que o 11 Dele estar desposicionado Isto é Sabem que vocês Gostam muito De analisar estas situações Estas situações Para muitos de vocês É aí Se eles passam-se à frente Mas depois É importante Para quem gosta mais De tática E quem gosta mais De aprofundar Os conhecimentos do jogo Estas partes São muito importantes Como uma A equipa Encaixa na outra Porque a disposição Em campo Sem dúvida Tem alterações Importantes Às vezes No desenrolar Do jogo Ele tem um meio Campo forte ali Com o cross À cabeça Exatamente Ele joga um 4-3-3 Esta é a tática Que eu tenho como Alternativa À que estou a usar hoje É uma tática Que provavelmente No próximo vídeo Será usada Ou não Se esta correr Muito bem Vamos tentar Manter A situação E pode ser De novo Bem Vamos lá Amigos Vamos ao jogo As opções O Silvio teve que refazer Sabem que é Consola nova Mas eu acho que Os sons e isso Acho que está tudo Operacional Em princípio Quem não esteja O Silvio na edição Deve conseguir corrigir Perreira Perreira É um bom balanço Para evitar O desafio Perreira Bora Carrilho Vem aqui E tira Bom contesto Entre esses dois Não é? Ah, uma sora árbitro Você está muito nervoso Logo aos 5 minutos Eu começar a largar cartões Dessa maneira Mas esquecendo Que estamos na 5ª divisão A 5ª divisão Já é um bocadinho Puxada É certo que o Silvio Estava com Até a altura Com muitos bons resultados Não gravando Lembrando Vocês também Todos os jogos Quase as derrotas Que eu tenho Foi todas A gravar E as que Não foram a gravar Foi aquelas Que a consola Se desligou Dois ou três jogos Me aconteceu isso Dois jogos Se não tenho Dois jogos Me aconteceu isso Também não ia Depois não continuia mais Aconteceu um Tipo WTF Mas isso acontece a todos À segunda vez Não Sim não Parei completamente Desisti E Portanto Depois verifiquei Mesmo que a consola Estava mesmo A dar as últimas Mas não interessa São dois jogos Que estão A pôr numa posição Difícil aqui Na quinta divisão Vamos por aqui Em termos A equipa mais defensiva Isso André André Bem Tem que Há uma dificuldade Com falta de gente Se calhar aqui No ataque Também A metadeja defensiva A coisa também Não ajuda Bem O O Adren O O Objetivo Aqui do Adren Muitos de vocês Não sei se são contra Ou favor Mas Ele é um grande lançador De jogo Ele tem uma grande Qualidade de passe Eu sei disso Porque fiz Aquelas cenas Da perícia Aquelas cenas Da arena De pinos E de Aquelas coisas De treino Acho que é perícia Acho que disse bem o nome E o Adren Tem uma excelente Qualidade de passe Uma excelente qualidade De remate E foi por aí Que eu também Fui logo buscar Os livros Se treinou Os livros Como nunca tinha treinado Em nenhum FIFA Nesta cena da arena Computei as Stasics Todas E depois Estiveste à pausa Já me fez esquecer De maior parte Das situações Vou ter que voltar Lá à arena Provavelmente No próximo fim de semana Se puder Vou voltar à arena E para treinar Através Estas situações Que são situações Importantes Tipo cantos Bolas paradas Acima de tudo Os penaltis Os 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 livros São situações Que podem fazer Diferença Num jogo Num jogo Que Neste FIFA Que está estranho Está estranho É um jogo Que o Siles Não se está a adaptar Tão bem Como se adaptou Em outros Mas muitos Vocês dizem E eu já tenho Que admitir Que é um jogo Mais difícil Também É um jogo Menos básico É um jogo Mais complexo Mas penso Que com o tempo Vou lá chegar E Se puder Há muitos Vocês já estão Em todos Explosões Nesta altura Em outro FIFA O Siles Já Já ia se cuidar Com outro Balanço Os remates De longe Estão O P's Depois Quando tem Jogadores Como o Cross A coisa Facilita O espaço Que eu dei Estão a ver O espaço Na linha Do meio campo Foi em Enrique Defensivo Do meio campo Olha para isto Ah, passas aí Outra vez Não digas É nada a ninguém É? Não Eu não percebo Por que é que os meus jogadores Passam Após dele Não Olha, se eles vão Focar mais no jogo Estar aí a falar Que nem um Doido Barrido E a quarta bola Que calcanhar Brutal Se as minhas defesas Fizessem o mesmo Benzema Era o homem mais feliz Do fucking world Este filme Andam muito para trás É um jogo Muito Muiticuloso 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 Uma palavra Uma palavra Uma sorte Desgraçada Este velhote Um ressalto Não, se não há dois passos Que ele faça Que os gajos Não cortam Isso Vem só São grandes cavalos A correr atrás de mim Ai, a senhora árbitro Não dê amarelos Dê só para um Para outros não Ai, ai, bateu mal Não deu amarelo Boa, Sará Tentá-lo Sim, outra conversa Guilherme Cavalho. Bom ataque. Cavalho. Ai meu Deus. É que rinques para a frente e corta sempre as bolas. F*** isso. Olha isso, horário. F***. Oh meu Deus. Pedi ir à baliza, não é da velhotes? Não, pedi ter ido à baliza. Vamos subir a equipa, meter atacante. Os passos dele é tudo primeira, virar as costas e funciona. Brutal. Brutal. Para. Nicolas Gaetan. Sobe a equipa. Tenho a equipa atacante. Porquê que tenho aqui para trás no meio campo? Se meto aqui atacante, tem que pôr o quê? Atacar com tudo? Mas é isto, é muito isto, é tocar a bola na defesa, é carrinhos. Agora falha, né Silas? E o André ainda tem o 89, o Adrien tem o 85. Toma. Vai buscar. Um. Equilibro mais o jogo, acho que... Acaba de ser justo. Não sei. A gente acha sempre que é justo para nós, né? Não estou muito contente porque não estou muito seguro. E continuo a não estar muito seguro se ele precisa treinar FIFA, sinceramente. Porque tenho noção daquilo que sou capaz e sei que estou bastante longe, não é amigos? Eu sei que vocês também conseguem observar isso. Olhem a posse de bola, ele já tem mais remates apesar de tudo. Há um remate a cada uma das balizas, mas... 78% de precisão de passe, ele tem 89. Isso muda bastante o jogo, não é amigos? A precisão do passe muda bastante o jogo. Vamos voltar à segunda parte. Vamos ver o que é que dá, né? Vamos ver o que é que dá. Jogo em paz à espera do adversário. Eu não sei. Trocar a bola, tentar que é cruzamento, amigos. Se ele tem um avançado na frente. O ideal desta tática é porquê? Contra-ataque. Pensem comigo. Não sei. Sempre falta de gente à frente. E em termos defensivos a coisa não mudou muito. Supostamente, eu vou experimentar a 4-3-3, que é a tática que ele está a usar. Vamos ver se funcionará melhor comigo, não sei. Mas também tem que se jogar, né? Não é só as táticas. André, André, André. Bora, bora, André, André. Fecha, fecha, miúdo. Fecha, William. Não sei o que é que este fez eu não pude ser longo. Vem, Carrilho. Bora, 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 bora. Que anda corte o Mustafi, meu. Mas viram a diferença? Eu ainda estou com aquilo de atacar com tudo. Apareceu-me o Paulo Oliveira na grande área. Aqui o Paulo Oliveira que faz o passo para o gol do Adrian. Espetáculo. Espetáculo. A coisa funcionou bem, mas foi sem querer. Nem aqui, amigos. Vou descer agora. Vou meter isto equilibrado. Mas apareceu-me realmente mais homens na frente, em vez com que eu conseguisse desequilibrar. Ui, só o árbitro. Começa a dar cartões, meu. Eu não sei. Eu acho que ele tem só cartões só para mim. Vou tentar cruzar, né, amigos? Ui. O que é isto? Oh, meu Deus. André, André. Assim, está bem. Que golo. Oh, meu Deus. Que saudades disto. Até estou arrepiado, amigos. Que golo. Eu fiz aquilo um bocado sem querer, mas a coisa saiu muito bem. E André, André, André a marcar o nulão. Um pouco parecido àquele que o Kroos fez do lado dele. Neste momento vou pôr defensivo. Eu lembro-me que foi com a tática defensiva que eu sou sofrer o golo, mas... Espero que isso não volte a repetir. Bem, Patrício! Há uma das contratações que ainda me falta, que é o Casilhas na baliza, amigos. É um... Achou que era a futura... Contratação. Houve um inscrito na... Não desmulguem-me, Zwick, que me falou de um jogador IEF para a minha equipa do T. Não sei se foi o Jefferson. Olha, corta, 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 Casilhas. Ah, come on. Para de ganhar ressalto. Olha. Ai, ai. Eu agora o Casilhas tenho que ir ver. Mas, entretanto, vocês digam-me aí nos comentários. Fica aí o vosso comentário deste vídeo. Digam-me ao Cilhas qual é os IEFs que têm saído da Liga Portuguesa. Se é que saiu mais algum. Quais é que estão disponíveis e quais... Dentro das posses do Cilhas. Vocês já sabem que cartas têm que ser 20 mil, 20 e tais mil, 30 no máximo. Acima disso, é muito complicado juntar dinheiro. É isso, horário. É só falta. Dentro do meu orçamento, vejo se existe já jogadores aí para a Liga Portuguesa que se pode reforçar a mesma. Vocês lembram-se que eu tinha... Eu vendi o Slimane IF, se não estou em erro. E contratei o André-André. Se não estou em erro, foi isso que eu fiz. Porque o André-André na altura estava carote. Ou não sei. Ou se calhar até tenho o Slimane. Não quero estar a dizer barbaridade. Se calhar até estou. Mas tenho que dar uma checada geral no... E aí? Uma checada geral. Checar a equipa que eu tenho. Os jogadores que eu tenho. E a perceber realmente... Com a vossa ajuda, o que é que poderemos reforçar. Oi. Oh, meu. Olha o danoso. Bem, Carrilho. Ui, Carrilho. Oh, meu Deus. Bem que ele acertou na baliza. Oh, meu Deus. Partiu tudo. Agora queres tocar aquilo ali na defesa, estás de fuck. Se eu quisesse fazer esse jogo que eles fazem, andar aqui, amigos. Eu não sei se eles não gostam mesmo. É um princípio que eu tenho. Mas em todos os Fifas, sempre fiz o mesmo. E apelo a toda a gente para o fazer é... Claro, não é? Está no minuto 90. O resultado de infelizmente de um golo. Se chegaste ao minuto 90 a ganhar, é legítimo que tu faças ali. Queremos ali um bocadinho de tempo. Agora não é que está a ganhar 2-0 na primeira parte e começar a trocar a bola dentro das defesas. Estar a ganhar 2-0. E estar a trocar a bola com as defesas na segunda parte. No minuto 90. A partir do minuto 90, entende-se, né? Chegámos a vencer ao minuto 90. No tempo de compensação, vamos estar a sofrer um golo. O Silvio, pelo menos é a minha. Não é que o que eu penso seja lei, amigos. Mas é a maneira que eu penso. E acho que é uma maneira correta de ver o jogo e de ser um mais... Ah, vem cá, rei. Olha, olha. Olha, olha. Ai, ai, que agastou, não foi? Aham. Amigos, digam-me se estavam com saudades de FIFA Ultimate Team no canal de vocês. Eu estava. E estava com saudades, essencialmente, também de ganhar. E que parece que é isso que vai acontecer neste jogo. Vamos ver. Com esta tática. Não sei se foi pela tática, se foi pela sorte que eu tive também. Ui, ui. Vem, Patrício. E ele vai para o meio agora. O defensor, realmente, colocando a sua bolsa em cima. Vem, Gaitan. Tira, Adrian. Oh, meu Deus. Vem, Paulo Oliveira. Corta tudo este miúdo. Olha, olha. Sofreu um golo agora, ainda é perigoso. Vem, Gaitan. André, André. Ah, não sai o passo. Vem, miúdo. Vem. Oh, meu Deus. Isto é uma máquina. André, André é uma máquina. Bem jogado. 8h03 minutos. No princípio. Este carrinho é um brincadeira na areia. Não é, Melhote? Paulo? Isso. Muito bom. Quer ver essa palavra agora? Um jogador muito forte. Fecha. Oh, meu Deus. Ui, que buraco é este no meio-campo, meu? Estou sujeito. Este espaço é que eu não posso abrir, amigos. Eu tenho que aprender a fechar este espaço. O William, naquele momento, estava muito subido. Tem a ver com os jogadores. As cenas individuais, não é? Tem que ver como é que se faz isto para alterar. Eu acho que está antes dos jogos, ok, não é? Alterar o jogador para não subir. Ah, não. É mesmo na cena do UT, na equipa. Eu, por acaso, me chinei essa situação, amigos. Eu lembro-me de chinei isso. Aquilo de subir pouco, subir muito, a defesa, o ataque, apoiar, não apoiar. Eu, por acaso, estive a ver essa situação, amigos. Eu não sabia que existia isso. Essa é uma das cenas novidades que eu nunca falei, e que estive a ver em off. E eu ouvi inscritos a falar nos comentários, se eles metem isto assim, metem isto assim. Eu sei que eles querem que eu faça aquilo. Mas, às vezes, há aí inscritos que são BDS e fazem cenas malucas, porque eles não estavam a parte da situação e, por acaso, não estavam a parte daquilo. É uma cena que eu vou mostrar, não neste vídeo, mas no próximo, depois, eu irei mostrar. Eu vou trabalhar melhor nessa situação, para que equilibre a equipa, fazer com que, se calhar, os médios não subam, principalmente o Ilam Carvalho, ou um dos médios extensivos, principalmente, que não suba mesmo. Até foi um bom jogo. Correu-me bem. Correu-me bem. Correu-me bem. Correu-me bem. Tive sorte. Tive aquele penalti antes do intervalo. É muito importante. Depois, o 2-1, o 3-1. Naturalmente, com o André e André, claramente, em foco. Muito bem. Aquele golaço. 3-1 é importante, amigos. Ganhar este jogo, porque eu vos disse, ainda não tinha pontos nesta divisão. E para a manutenção, pelo menos na quinta, é o que eu quero fazer. Mais que subir, se calhar, manter era o ideal. Para quê? Porque depois, na próxima época, tentar atacar o título. Não sei, amigos. Se pensam como eu, se não pensam. Já sabem, deixem aquele likezão, se gostaram. O FIFA voltou ao canal do Silvio já tinha saudades. E acho que vocês também deixem aquele apoio épico que já habituaram. E está tudo, amigos. Ok? Escrevam nos comentários aquelas dicas magníficas que o Silvio tem aceito e tem aplicado no jogo. Eu sei que vocês têm reparado nessa situação também. Eu não quero estender mais o vídeo. Amigos, já sabem que sem vocês isto não tem graça nenhuma. Até a próxima e fui. Tchau.